Essa é a primeira vez que Nova Friburgo promove o Festival do Morango. O mês de outubro foi escolhido por marcar o início da safra da fruta. Entre as atrações está uma feira, organizada para expor o morango em natura e outros derivados, como geleias e bombons. Além de mostrar como é feito o sistema de produção. Seu Dalto é um dos expositores e a expectativa é que ele venda todos os 1.350 pães de mel recheados com geleia de morango nos dois dias da feira. Eu já faço pão de mel com geleia de abacaxi, geleia de morango e outros sabores também. Na verdade são cinco sabores. Mas o evento eu trouxe bastante com morango por ser um evento de morango e não volta nada para casa. Nova Friburgo é o maior produtor de morangos do estado. Saem daqui todos os anos cerca de 350 toneladas da fruta e os maiores compradores são as cidades de Bom Jardim, Teresópolis e Cantagalo. Friburgo é hoje o único produtor do estado do Rio de Janeiro que consegue comercializar morango o ano todo. Tem alguns municípios vizinhos que estão produzindo, mas produzem em pouca escala, não tem produção para entregar para o grande mercado. A cidade consegue colher morango o ano inteiro, já que o sistema de produção funciona dentro de estufas e as mudas utilizadas são do Chile, que possuem alta produtividade. A fruta produzida aqui é referência de qualidade em todo o estado, mas muitos friburguenses desconhecem esse fato. A gente não sabe o que é produzido morango dentro de Friburgo. O Friburgo é o único produtor de morango do estado. A gente consegue com essa feira divulgar, fazer com que o consumidor venha e conheça a produção que tem hoje em Nova Friburgo. Quem já passou pela feira, aprovou a iniciativa. Fiquei impressionada com a qualidade dos morangos, enfim, achei muito bonito. É uma grande iniciativa, ainda não sei bem de quem, mas que foi uma iniciativa, não sei se é da prefeitura, de onde partiu, mas é um bom atrativo.